Olá, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui, Baixo Vital. Passou muito tempo desativado esse canal, mas agora a gente vai bombar ele aqui. E neste vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as escolhas dos alimentos, engordar. Tem muitas pessoas que eu tô encontrando e chegaram no intercâmbio, chegaram aqui na Irlanda, por exemplo, e aí eu encontro depois de um ano, um ano e meio, um evento, uma festa, e aí principalmente as meninas, elas olham pra mim e falam Ju, olha quanto eu engordei, engordei 10 quilos. Essa vida de estudante, né, é muito correria. Estudo, vai pra escola, e aí corre pro trabalho, não tem tempo de cozinhar, eu acabo comendo muitas bolachas. Os chocolates aqui são deliciosos e muito baratos, então eu sempre tenho biscoito na minha mochila. E é uma realidade, sabe? As meninas engordam bastante, tem a questão também do fator do inverno, né? Muito frio, chuva, nevou bastante esse ano. E o que dá vontade de comer? Chocolate, fundi, coisas gostosas e pesadas. É fato. Eu, por exemplo, ainda estou brigando com a balança, né? Porque eu tive, acabei, né, meu último bebê, eu tive dois bebês no período de dois anos, a coita com oito meses e eu ainda falta mais ou menos uns cinco quilos pra eu voltar no meu peso anterior. E assim, gente, é gostoso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Então cola aqui comigo, cola aqui comigo. E se você parou aqui neste canal, é porque você também tem aí, né, uma puguinha atrás da sua orelha te falando que você também queria passar um tempo fora. É isso mesmo? Eu estou fora há mais de dez anos, né, do Brasil. E, gente, é muita história, né? Já comi o pão que o diabo amassou, né, no português bem dito aí. E é um prazer pra mim compartilhar, colaborar e mostrar pra vocês o que está acontecendo no exterior, como é que é essa vida no exterior. Então, tanto aqui no Baixo Vital, de uma maneira mais descontraída e não tão como empresa, né, mas sim poder falar o que eu penso, da maneira que eu quero. Então aqui você vai ter essas informações de como é morar fora. E também tem o canal da Vital Intercâmbios, o Instagram da Vital Intercâmbios. Mas se você também está buscando um curso no exterior, a gente tem uma equipe. Eu tenho uma equipe hoje maravilhosa, né? Nós temos escritório na Austrália, na Nova Zelândia, aqui na Irlanda onde eu moro, no Brasil, em São Paulo, em Recife e outras cidades aí chegando também pra vocês. É só mandar o seu contato aqui nesse link aqui embaixo que um dos nossos especialistas vai estar em contato com você. E aí você fala, ó, cuida do meu programa porque eu vi, eu tô com o link aqui, eu fui lá no YouTube da Jumital, tá? Pode, já joga, já joga, já joga essa. Cuida do meu intercâmbio com muito carinho e com certeza com muito amor, né? O trabalho que a gente faz não é perfeito, mas é um trabalho que realmente tem muito amor, tem muito propósito, que é ver você aí se dando bem pelo mundo. São mais de 10 mil pessoas que já saíram do Brasil. Alguns ficaram pra sempre fora, outros casaram, também não pretendem voltar. Muitos já voltaram pro Brasil e cada um tá seguindo aí a sua história, todo mundo aprendendo e todo mundo, né? Os que voltaram também voltaram com muita bagagem e tenho contato com muitos até hoje, tá? O meu Instagram também tá aqui nesse vídeo, você pode me seguir lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre escolhas de alimentação. Gente, realmente, a vida do estudante, ela é muito corrida e muito louca. E eu não sei se você, você deve concordar comigo, mas o tempo aqui voa. Passa muito rápido, você acorda, bota a carça, bota a meia, quando vê já tá de noite de novo e tá atrasado sempre, correndo pra cima e pra baixo. Então é muito fácil, se entupir o biscoito. É muito fácil ter uma Oreo gostosinha, vegana, na bolsa, né? A gente acaba comprando essas barrinhas de cereais, achando que tá fazendo uma boa escolha. Mas o que que eu falo pra vocês que eu ando fazendo? Gente, pra vocês terem uma noção, deixa eu pegar aqui, ó, tem esse, ó, tá vendo esse potinho de açúcar, tá? Eu vou pegar um medidor que eu tenho aqui pra vocês, vai ficar aí comigo, fica comigo, não sai daí não, eu já volto. Ó, vou pegar esse, o medidor, o medidor do leite das crianças. Pra vocês terem noção, olha só, pra vocês terem noção, aqui são 30 gramas, tá? De açúcar. Então, pra você ter uma base do que você tá comendo, do tanto de açúcar que você tá comendo, tá? Uma, uma barrinha, uma barrinha dessa daqui, ó, de cereal, uma barrinha, ela tem de açúcar 12 gramas. Então ela tem quase a metade disso daqui. É uma barrinha de cereal, ainda tá, tá, tá tranquila, né? Essa, uma bolachinha dessa daqui, que é deliciosa, gente, essa daqui de leite, meu Deus do céu. Essa bolachinha desgramadinha tem, uma, um biscoito tem 5 gramas. Eu não consigo comer menos que 10 biscoitos desse aqui, nem sei se tem 10, mas é tão gostosinho que se eu abrir a caixa eu devoro inteira. Então se eu comer, se eu comer 6 biscoitos, eu tô comendo esse daqui de açúcar, né? E aí, essa digestivinha aqui, ó, essa desgramadinha aqui, eu gosto dela com chá, chá de camomelã. Essa danada aqui do Aldi, de açúcar, um biscoito, só um biscoito tem 5 gramas também, 5 gramas de açúcar. E aí vai indo, sabe? Agora, o que eu recomendo mesmo que você come é um teste aqui, ó, uma bolacha de água e sal. Tenha, substitua, tá, a digestiva que você tem na mochila e a bolacha óleo que você tem na mochila, por uma cream cracker, que tem, uma bolacha tem 1 grama de açúcar, tá? E, gente, agora melhor que tudo isso daqui, né, como a banana sustenta, como a banana da sustância em top, em panturra, não tem nada melhor que, tem açúcar ao mesmo tempo, quando o Oliver começa a tremer aqui de nervoso, que já tá começando, né, a descer o açúcar do menino, toma-lhe uma banana, maçã também mata a fome, uma mexeriquinha, tem a fruta, sabe? Compre o saquinho e tem a frutas. O meu acabou aqui, mas eu tenho sempre um pão, eu tenho sempre um pão, é, de forma, é, daqueles integrais, tem um pão aqui que é 50 centavos, o pacote é enorme de pão, tá? E faz um presunto e queijo, coloca no top of order, leva pra escola que você vai economizar muito e vai comer bem, não vai acabar não comendo aquele Euro Savings, que é aquele sanduíche de 2 euros, do McDonald's, que é delicinha também, de vez em quando. Uma recomendação que eu dou pra vocês é ter esse pita bread, né? Esse daqui, eu não sei, esse aqui é o, ele é integral, ó, um pita bread que você coloca na tostadeira, aí você coloca um queijo dentro, um presunto dentro, e aí você coloca no pacotinho. Uma coisa que eu compro, que eu sempre tenho em casa, né, pra poder levar os lanchinhos, é esses pacotinhos, tem um que ele é biodegradável, tá? Esse daqui eu nem recomendo porque ele não é biodegradável, mas eu tenho ele ali, o que é biodegradável, deixa eu pegar, eu podia ter me preparado antes, né, gente, pra fazer esse vídeo, mas não me preparei, quero mostrar as coisas de, ó, esse daqui, entendeu? Você pode comprar os saquinhos pra colocar as suas frutas, pra colocar os seus sanduíches, né? Sempre ter umas nozes, tem no Mark's Spencer's, é, esse daqui é, é, como que é aquela daquela fruta? É cacho e nojo, eu não sei falar em português mais, mas essa daqui, ó, sempre boa, você vai saber quando você olhar, eu não lembro como é que fala, e, né, você acaba comendo duas, três ali, também mata a fome pra não sair comendo um monte de besteira, e aí é isso, gente, tem muita oportunidade de comer mal, na verdade, tem muito doce barato, tem muita bolacha gostosa e cheia de chocolate, tem muito sanduíche, o McDonald's é muito barato, mas a vida, ela é feita de escolhas, né, e a gente sabe que é uma loucura essa vida de estudante ir pra escola de manhã, ir pra escola tarde, estudar de manhã, trabalhar à noite, trabalhar de manhã, estudar à tarde, é uma loucura, às vezes não sobra nesse começo tempo e organização pra fazer academia, então, assim, só comer isso daqui e só trabalhar e sem fazer exercício, né, agora o verão chegou, é uma oportunidade enorme de correr pelos parques, os parques estão lindos, já estão começando a ficar cheios de flores, e agora é uma oportunidade de utilizar as quadras de tênis, que são gratuitas também, agora que chegou o verão, a gente tem muito mais coisas pra fazer, mas a gente sabe que no inverno só nos resta ficar, né, na escuridão e se segurar pra não comer as coisas gostosas. Mas é isso, conta pra mim aqui sua experiência, se você, o que você tá comendo, qual que é a dica que você dá pra galera comer melhor, assim, estando no exterior, deixa aqui também sua dica, né, porque a gente sabe que quanto mais pessoas interagindo e contando um pouquinho e dando dica, a gente vai, né, vai proliferando essa corrente mesmo do bem e, porque, gente, vai engordar depois, vai perder, que luta, né, pra ganhar é dois segundos, agora pra perder é uma loucura, não é fácil e aí é uma bola de neve, porque aí você continua comendo as coisas, essas coisas, né, ó, nem me viu, hein, isso aqui tá aqui há meses, viu, tem coisa que tá até vencida. Um beijo, gente, deixa aqui nos seus comentários um vídeo que você gostaria e é sobre vida real, combinado? Que você gostaria que eu gravasse para você, pessoalmente para você. beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.